Tá piscando, tá gravando, salve, salve, boa tarde, boa tarde Mostrar pra vocês aqui mais uma moto, um escapamento feito com exclusividade Com exclusividade por quê? Porque o dono chega aqui e fala assim, eu quero assim assado, papapá Que nem, esqueci o nome dele Mas ele chegou aqui e falou, bom, eu quero assim, eu quero que o cano lá saia grosso Como tá saindo lá, né, lá aí na frente E não tem emenda, só que sem emenda não tinha jeito Só se ele fizesse um cano, né, de uma polegada e meia Ia ficar muito fininho, né Então tivemos que fazer a emenda, vamos ver se ele não vai gostar Então ele queria um long shot, né, que é esse modelo de escapamento Até a roda de trás ali, e é o que foi feito, sem nada dentro Só que o bagulho ficou muito animal Vamos ver se ele vai ter coragem de andar Coragem? Não, né, vai Onde ele é isso aqui, japonês? E aí Tá ligado aí Ué Não, mas tem que acender as unhas E aí Não é aí do seu lado? Tem uma chavinha? Não Você vira aqui e ela acende as unhas Aí tá Não, mas tem que acender aqui, ó Tá engatada Não, tá não Fogo Ai, caralho Ah, pediu, então toma Agora eu quero ver se ele vai aguentar andar com essa porra Se ele vai vir aqui daqui dois dias e falar Porra, não dá pra pôr uma flautinha Vamos ver se ele é abutre de verdade mesmo Então é isso aí, mais um escapamento feito aqui na Thalescaps Uma peça dessa aqui, estamos cobrando aí mil reais É de graça, né Qualquer escapamento pra essa moto aqui O cara não vai pagar menos de dois pau, dois pau e meio Beleza? Então se você tem uma moto dessa e quer fazer uma customização A seu gosto, vamos dizer, pode vir aqui que a gente faz Beleza, beleza? Obrigado, obrigado Até o próximo vídeo